Sai, sai! Não mexe não, não, energia não. Sai, sai! Mexa não. O que é que eu lasqueiro de pau aqui é desligar o vibrador. Pela mão de Deus! Mexa. Não mexa com energia não. Com energia é leca não. Dá choque. Energia não é leca. Mata. Pode não Pode não Pode não Energia 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 mata Não, não Vai mexer Energia, né que mata Não, deixa aí o carro de mão Deixa aí, deixa aí Eu quero carro de mão Não, deixa aí o que é Deixa aí Deixa aí não, caldo de mão É botar um caldo de mão Deixa aí não Vai bater na máquina, viu esse carro Vai bater na máquina, acaba com o motor da máquina Olha aí, Elisabeth, acaba com a cama Bota isso pra lá, se isso daí bater na máquina O motor não vai prestar mais Pode isso pra lá Isso daí Não Olha a abelinha Bota lá pra fora Bota lá pra fora Isso é de adulto, deixa aí É de adulto, Inan Não, não É gente, se inscreva aqui no meu canal O Beio Ricardo, criança, tudo Ative o sininho, deixe nada Vou subir que mexer, que mexer Que mexer em tomar energia e não pode, ele mata É de adulto, hein? É de adulto, né? Vamos lá.